E agora eu estou aqui no Parque da Cidade, aqui na cidade de Porto Velho, para acompanhar os eventos e a programação que vai ter do Natal Porto Luz. Essas comemorações de Natal aqui na cidade de Porto Velho. Vem com a gente conhecer. E a magia do Natal já tomou conta da cidade de Porto Velho. Além de toda a decoração natalina no Parque da Cidade, a população pode contemplar apresentações musicais, teatro infantil, queima de fogos, brinquedos interativos e muito mais. Tudo isso em um só lugar. O local passou por uma ampla reforma e uma revitalização a fim de receber as famílias neste momento de festividades de final de ano. O parque está aberto todos os dias, das 17h às 22h até o dia 6 de janeiro. E até o dia 25 de dezembro terá várias programações todos os finais de semana. E eu separei aqui para vocês algumas das programações que vão ocorrer nos próximos dias até o dia 25. Dá só uma olhada aí! E até o dia 25 de dezembro.